Por exemplo, aqui, ó, chakra frontal, ele está em desequilíbrio, sabe? Tá, mas qual que é o próximo passo de você? É possível aprender radiestesia, profissionalmente falando, através de vídeos no YouTube, comunidades do Facebook? Meu nome é Sérgio Nogueira e nesse vídeo eu vou abordar um pouco essa questão extremamente importante. O que acontece, eu tenho observado com o passar do tempo que diversas pessoas entram em contato comigo e comentam que estão muito felizes com o material que eu distribuo, tá? Pra quem não sabe, nós temos inclusive um minicurso de radiestesia gratuito, se você se interessar. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? E muitas pessoas entram em contato comigo e comentam que estão muito felizes com o conteúdo que nós distribuímos e tudo mais. E algumas chegam inclusive a dizer que se sentem formadas pelo material que nós disponibilizamos aqui no YouTube ou às vezes no Facebook, tá? Então eu gostaria de abordar um pouco isso. Outras pessoas já perguntaram, Sérgio, é possível aprender radiestesia? Vendo os vídeos que tem na internet, vendo o seu conteúdo, vendo o seu material, existe alguma ordem e tudo mais? Então eu vou falar sobre esse tema. É importante ter em mente o seguinte, que a maioria das pessoas quando perguntam se é possível aprender radiestesia pela internet, pelo YouTube, por exemplo, vendo material de grupo de Facebook, na verdade elas estão focando em ser terapeutas, porque a maioria das pessoas hoje que ingressam na radiestesia o fazem pensando na carreira terapêutica. Então o que essas pessoas estão perguntando na verdade é eu posso ser terapeuta holístico em radiestesia apenas vendo vídeos do YouTube? Tendo o meu aprendizado através de vídeos do YouTube ou grupos do Facebook? E aí entra questões interessantes. Por quê? Veja bem, nós podemos aprender muita coisa pela internet, nós podemos aprender muita coisa pelo YouTube, mas não raro, boa parte dessas coisas elas têm um limite, tá? Então, por exemplo, eu posso aprender diversas receitas pelo YouTube e eu uso muito isso, tá? Eu quero fazer um prato determinado, eu vou procurar receita no YouTube, eu vou procurar na internet. Então é possível, por exemplo, aprender a cozinhar pelo YouTube, ok? Mas você se torna um chefe de cozinha, um chefe de restaurante apenas vendo vídeos do YouTube? Essa é uma questão a se pensar. Você pode aprender a resolver alguns problemas mecânicos do seu carro, mas você se torna um mecânico profissional apenas vendo vídeos do YouTube? Então, veja, uma coisa é você aprender alguma coisa de prático. Por exemplo, radiestesia. É possível aprender a radiestesia através de vídeos? Você aprender os movimentos pendulares, você aprender o significado desses movimentos, é plenamente possível. Você fazer alguns exercícios e tudo. Mas isso não vai fazer de você um terapeuta, tá? Ser terapeuta é uma coisa muito mais profunda, que depende de um estudo mais aprimorado, tanto dentro da radiestesia quanto fora, muitas vezes, para entender uma série de características da profissão e como, inclusive, lidar com o outro. Então, é importante entender que só utilizar o pêndulo, fazer alguns exercícios, não torna uma pessoa um terapeuta. Então, nesse sentido, não. O YouTube, por exemplo, ele não forma um radiestesista terapeuta. Mas, Sérgio, e se eu me dedicasse muito a pegar todo o material de radiestesia no YouTube, junto com material de terapia, junto com estudos em grupos de Facebook e tudo mais, não seria possível um caminho nesse sentido, uma carreira solo? Vejam, não é impossível. A questão é que é uma curva de aprendizado que pode ser muito grande, tá? Uma das coisas que nós aprendemos nos últimos anos, inclusive, é que não raro um curso, o que você paga, por incrível que pareça, muitas vezes nem pelo conhecimento, porque o conhecimento, muitas vezes você poderia até adquirir em outros meios, mas muitas vezes você paga pelo tempo. Vou dar um exemplo aqui. Eu comecei a estudar radiestesia sozinho, tá? E, poxa, tanto tempo depois eu fui fazer curso e aí eu descobri. Porque algumas dúvidas, por exemplo, que eu fiquei lá nove, dez anos em dúvida, eu poderia ter resolvido em dez minutos com um professor de radiestesia. E essa coisa do tempo, ela é tão doida que você vê, né? Vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Eu faço análise, de repente, de uma pessoa. E aí, sabe, eu tô lá fazendo, por exemplo. E aí, tamo lá, tá, 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 tá. Chega lá que tá seis mil unidade bovi, né? Tem uma interpretação pra essa medida. Não é só que tá abaixo de seis mil e quinhentos, mas tá dentro de um campo, tem uma interpretação pro fato. Isso dentro de um curso a gente aprende. Você vai fazer uma análise, por exemplo, aí você chegou, por exemplo, aqui, ó, chakra frontal, ele está em desequilíbrio, sabe? Tá, mas qual que é o próximo passo do você? Eu acabei de ver que o chakra frontal está em desequilíbrio. Qual que é o próximo passo pra uma análise dessa? Isso é tudo coisa que a gente aprende em curso. E aprende com a experiência de um bom instrutor, de um bom professor. E que, às vezes, a gente pode demorar muito tempo pra entender esse passo a passo, entender o que fazer, entender qual o tipo de problema que pode ser, o que pode causar. Então, o que eu falo? Quando a gente tá dentro de um processo de aprendizado, você também tá pagando pra receber essa experiência da pessoa muito mais rápido do que você ficar tentando recriar essa experiência, tá? Eu já perdi muito tempo na vida fazendo isso. Não só em radiestesia, ok? Em outras coisas também, eu ficava uma época tentando localizar pontos de energia no organismo. Porque eu tinha uma determinada ideia baseada no fluxo de energia e tudo mais. E aí eu fiquei não sei quanto tempo lá detectando pontos de energia no organismo. e quando eu fui fazer acupuntura, eu vi a besteira, a perda de tempo imensa, né? Porque o pessoal já mapeou isso faz muito tempo, ok? E é claro, existem outros pontos além desses pontos categorizados. Claro que existem. Mas, pô, tá aí, já tem toda uma estrutura, sabe? Então, pra que reinventar a roda? Não faz sentido. Então, um curso, muitas vezes, seja um curso particular, um curso presencial, um curso à distância, você tá pagando pelo tempo de estudo. Você reduz 10 anos, às vezes, de estudo a um ano, tá? Eu costumo brincar com os meus alunos que eu tenho mais de 30 anos de estudos e práticas em radiestesia, tá? E, assim, eu costumo dizer pra eles o seguinte, que esses 30 anos, eles vão absorver esse conhecimento num tempo muito menor, porque eles basicamente alugam a minha cabeça, ok? E de outros grandes professores da radiestesia brasileira, eu não falo só por mim, tá? Mas você pega a experiência desses grandes radiestesistas e 10 anos de estudo corresponde a 20, 30 anos de pessoas como eu e outros que estudaram, muitas vezes, num período que não tinha tanta informação, que tudo era muito mais difícil, tá? Então, essa é uma das grandes características. E uma coisa muito importante que eu acho que nós devemos ter em mente é o seguinte, muita gente questiona meu pensamento, eu sei disso, tá? Muita gente fala assim, ah, Sérgio, mas não é bem assim, porque eu aprendo sozinho, eu faço, eu aconteço, eu não sei o quê. Veja, todos nós queremos o profissionalismo. Todos nós queremos excelentes profissionais. Agora eu vou te perguntar, vai que você tem algum traço ainda desse pensamento. Você gostaria de levar o seu filho no médico, sua filha, mãe, tio, irmão, no médico, para descobrir, certo? Que esse médico, na verdade, ele não cursou uma faculdade. Para descobrir que ele se formou, por exemplo, vendo vídeos do YouTube. Você gostaria? Você gostaria de um mecânico que não teve exatamente nenhum estudo? Ah, mas o mecânico X não fez curso, ele aprendeu com outro mecânico. É, ele aprendeu com um profissional. Ok? Ele não aprendeu vendo vídeo do YouTube. Veja que existe uma grande diferença. Quando eu falo de um aprendizado, pode ser inclusive com um outro profissional mais experiente. Não é essa questão. Mas você gostaria de visitar um mecânico, você está lá pagando conserto, e aí, de repente, alguma coisa não dá muito certo, você descobre que, na verdade, o seu mecânico, ele nunca teve uma formação. Ele, basicamente, fica vendo vídeos do YouTube para consertar os carros. Eu sei que muita gente pode pegar e falar assim, Ah, Sérgio, mas isso faz parte, não sei o quê, e tem mecânico que é bem formado, e dá problema. É, tudo isso é verdade. Mas a probabilidade é sempre menor. Quanto melhor for a formação daquele mecânico, menor a probabilidade dos problemas. E nós queremos pessoas bem formadas. E quando nós falamos em radiestesia, nós devemos ter o mesmo nível de exigência. não só em relação ao outro, mas em relação à nossa própria formação. Então, nesse vídeo, a ideia é mostrar realmente a importância disso. E se você acompanha o meu material, se você faz o mini curso que nós desenvolvemos, que é chamado de mini curso mesmo, porque ele é muito introdutório. Ele não forma terapeuta. Ele não forma radiestesistas. Ele serve, na verdade, para familiarizar as pessoas que estão no início com os principais processos da radiestesia. Aqueles iniciais que todos terão que passar. Mas ele não forma terapeuta. Os vídeos que eu coloco aqui não formam terapeutas. Os alunos que fazem radiestesia em terapia comigo, eles sabem muito bem disso. É um curso que é formatado em cima de mais de 30 anos de experiência. Eu sou formado em radiestesia, sou formado em acupuntura, sou formado em homeopatia. Só acupuntura e homeopatia dá mais de 2 mil horas de estudos e práticas. Eu sou formado em diversas áreas terapêuticas. Então, eu trago toda essa experiência para os meus alunos dentro da radiestesia. Ok? E é isso que faz uma formação radiestésica dentro de uma determinada área. E não apenas ficar assistindo vídeos de Facebook ou tentando... Não apenas ficar assistindo vídeo em YouTube, Facebook, e ficar tentando pegar dica em grupo de Telegram, grupo do Facebook. E eu espero que esse vídeo sirva para alertar a todos. Porque, infelizmente, tem muita gente na radiestesia falando exatamente o contrário. E, claro, são pessoas também que nunca passaram por uma formação. E elas incentivam outras pessoas a não passarem também. E isso tem criado um prejuízo imenso. Ah, Sérgio, mas prejuízo para você... Não, não é prejuízo para mim. Eu vou muito bem, obrigado. Mas para a área da radiestesia, para a área da radiônica, esse tipo de pensamento tem criado um prejuízo imenso. Então, fica aqui meu alerta. Se você gostou desse vídeo, aproveita, compartilha, dá um joinha. Se você é professor, orienta seus alunos em relação à importância de uma boa formação, seja em radiestesia, seja em qualquer outra área holística. porque nós lidaremos com pessoas, pessoas reais, com problemas reais. E que merecem todo o nosso profissionalismo envolvido. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Boas práticas e até o próximo vídeo. Boas tardes! Boas tardes! Obrigado.